E se eu uso mágico, como é que cês tão, como é que cês tão, tá tudo bonzão, tá tudo legal? Tô tudo bonzão, né galera? Peraí, deixa eu ver aqui logo, né? Se eu não ver agora... É o Alex Magico! Você está no Alex Magico! Se eu ver o vídeo mesmo... Bora! Eu quero mandar um beijo pro Natô Pereira, pra Vivi o Underline, pra quem mais... Pra Ana Cardoso, um beijo também! Pro Gregory Keise, pra Maria Venturi... Eu mando um beijo pra todos os fãs do Júnior, segue esse canal, um milhão de inscritos! Porque não me pegou! Ai, sabe! Não!